Dois solteiros na cidade Um sem maturidade No mesmo ambiente, a inconsequente E eu segurando minha boca por ela Mas já que ela deu o primeiro tiro Começou a guerra Vou esquecer a mar Vou esquecer a mar Nem que eu vejo lembrando Nem que a lágrima caia Nem que eu vá pro banheiro e jogue água na cara Se perguntar se eu tô chorando, tô chorando nada Vou esquecer a mar Nem que eu vejo lembrando Nem que a lágrima caia Nem que eu vá pro banheiro e jogue água na cara Se perguntar se eu tô chorando, tô chorando nada Dois solteiros na cidade Um sem maturidade No mesmo ambiente, a inconsequente E eu segurando minha boca por ela Mas já que ela deu o primeiro tiro Começou a guerra Vem, 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 vem Tô esquecer a mar Nem que eu vejo lembrando Nem que a lágrima caia Nem que eu vá pro banheiro e jogue água na cara Se perguntar se eu tô chorando, tô chorando nada Tô esquecendo a amar Nem que eu vejo lembrando Nem que a lágrima caia Nem que eu vá pro banheiro e jogue água na cara Se perguntar se eu tô chorando Tô chorando Tô esquecendo a amar Nem que eu vejo lembrando Nem que a lágrima caia Nem que eu vá pro banheiro e jogue água na cara Se perguntar se eu tô chorando Tô chorando nada Tornada!